É, minha rapaziada, quem ainda não pediu desculpa pode começar, porque hoje dá pra falar que é completamente incontestável a boa fase de Thomas Coelho, o impacto de Thomas Coelho e como o Thomas Coelho vem sendo o principal jogador do ataque do Atlético. Um jogo, uma classificação que passa muito pelo impacto e pela entrega e por tudo que o Thomas Coelho girou. No primeiro jogo, assistência pra abrir o placar numa jogada muito bonita pelo lado. No segundo jogo, o que aconteceu? Assistência absurda pra abrir o placar. Eu acho que essa assistência do primeiro gol no jogo do Nabi Abixedi, ela merece um espaço muito especial nesse vídeo. Porque não foi uma assistência qualquer, foi um lance genial. A gente usa muito o termo ponta desequilibrante, né? O Tite começou com isso e se perpetuou no futebol brasileiro. Aquele lance é de ponta desequilibrante. Aquele lance, defesa não para. Aquele lance é o famoso Coelho na cartola, mas é um coelhaço. Porque, cara, ele já vem limpando, ele já vem mantendo a bola em posse. E o passe pro Canobio é absurdamente improvável. Ele ainda mete em três dedos na condição clara de finalização do Canobio. Então, assim, um dos lances mais bonitos da temporada do Atlético. Um dos lances mais impactantes da temporada do Atlético. Aí você ainda tem ele participando do segundo gol. E sendo uma válvula de capa o jogo inteiro. Sendo uma válvula de capa o jogo inteiro. Pra mim, a melhor atuação de um jogador na temporada do Atlético. Pra mim, a atuação que teve mais elementos de um jogador que construiu a vitória do Atlético. Foi um negócio surreal. E se tu for parar pra pensar, entre as grandes atuações que a gente já teve na temporada de Fernandinho, de Canobio, de Zappé, de Mastriani. Talvez a outra grande atuação, ou a outra melhor atuação que a gente já teve na temporada, foi do Coelho contra o Palmeiras. Que pra muitos, até agora, é o nosso grande jogo na temporada. É a nossa grande vitória da temporada. Então, assim, é uma temporada absurda. É uma temporada extremamente expressiva do Coelho. E acho que essa atuação, até agora, dá pra dizer que foi a cereja do bolo. Essas atuações, né? Os dois confrontos contra o Bragantino e o Coelho foram muito bem. O confronto contra o Serro, na Baixada, o Coelho foi muito bem. Entra muito bem contra o Ipiranga. A construção ou o retorno desse Atlético Coupeiro passa muito pelo Coelho. Essa fase, Martim Varini. O Coelho é o nosso melhor jogador. Nessa fase, Martim Varini, o Coelho é o jogador mais efetivo. Nessa fase, Martim Varini, o Coelho é o jogador que tá mais à vontade e condiciona muito a nossa forma de atacar. Então, assim, ah, vai durar até quando a fase do Coelho? Não sei. Mas o momento, ele é muito especial. O momento, ele é diferente. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, porque eu quero dar uma olhada no mapa de calor do Coelho. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui no mapa de calor. A gente vê o Coelho, 28, como o cara mais avançado do time do Atlético. Isso fez muito a parte da estratégia que o Varini teve pra sempre ter uma opção de contra-ataque. Em muitos momentos, o Coelho nem fazia recomposição pelo lado. O Varini opta por esse cenário pra quê? Deixando essa zona da direita da defesa do Atlético, que foi uma zona até que o Bragantino criou relativamente, pra você ter o Coelho sendo o cara do contra-ataque. Pra você ter o Coelho focado nessa transição, pra você ter o Coelho focado nesse jogo mais direto. Tanto o Coelho quanto o Canóbio tem um detalhe muito interessante. Na fase ofensiva, eles não jogavam abertos, porque o Atlético não se estruturava. O Atlético não era aquele time que se posicionava no campo defensivo do Bragantino pra atacar. O Atlético atacava de forma direta, o Atlético atacava de forma objetiva. Então o que que isso permitiu? Que o Coelho, beleza, pelo lado, mas se você perceber, a maior zona dele pelo lado aqui é mais defensiva do que ofensiva. E um Coelho mais influente em outras zonas do campo. Para pra prestar atenção na participação dele nos gols. É uma que ele traz da direita pra dentro, pra dar o passe, mas já numa zona mais interna. E o segundo gol, ele tá como o segundo atacante. Porque quando o Varini faz a linha de 5, ele cria a linha de 5 com Gamarra, Thiago e Kaique. Aí Esquivel e Eric, ou Madson, não lembro. Aí ele bota Gabriel, Fernandinho e Canóbio como meia. Canóbio vira quase que um volante. E deixa Maestriani e Coelho na frente. O Coelho vira um segundo atacante. Porque o Coelho é esse cara pra ser lançado. O Coelho é esse cara pro jogo de profundidade. Então foi um jogo, além de tecnicamente muito positivo do Coelho, foi um jogo taticamente muito versátil do Coelho e muito efetivo, né? Muito, muito, muito efetivo. Acho que tudo que o Coelho se propôs a fazer, eu acho que acabou dando certo. Porque o Varini, ele sabia, cara. Isso tem mérito do Varini também. O Varini, ele sabia que o Bragantino, ele vinha atacar em cima. Olha a diferença da altura da defesa. Olha onde estão os zagueiros do Atlético à distância do goleiro. Olha onde estão os zagueiros do Bragantino à distância do goleiro. O Varini, ele queria atacar esse espaço. Também não é aleatório, é pensado. Aí você vai ver a zaga dos caras Lucas Cunha. Você vai ver a zaga dos caras Douglas Bentes. É uma zaga lenta. É uma zaga lenta. Então, a velocidade do Coelho e a capacidade de explosão do Coelho era exatamente para explorar esse espaço. Então, acho que esse efeito tático e esse efeito pensado que o Varini trouxe, cara, é gigante. É gigante, gigante, gigante você ter essa percepção do treinador para potencializar o atleta. E, cara, trazer um outro detalhe aqui. Varini estreque, tá? Contra o Ipiranga. Assistência do Coelho contra o Ipiranga. Aí, beleza. Não participa de gol contra o Serro. Um jogo que ele vai mal, confesso, porque ele estava jogando por dentro. Não é a dele. Apesar de hoje ele ter jogado por dentro, mas era jogar por dentro para enfrentar um bloco baixo. Tem alguma diferença? Então, assistência contra o Ipiranga. Gol e assistência contra o Serro. Assistência contra o Cuiabá. Assistência contra o Bragantino. E assistência e pré-assistência hoje. O Thomas Coelho do Martim e Varini é coisa séria. O Thomas Coelho do Martim e Varini já entregou seis participações em gol desde a chegada do Varini. Então, muito do aumento da produção ofensiva do Atlético, muito de um Atlético se sentir mais confortável para marcar gols, tem a ver com esse rapaz. Tem a ver com esse cidadãozinho aí. Isso precisa ficar claro. Agora, hoje, não é nem como o Atlético ataca. Hoje, como o Atlético faz gols, passa muito por Thomas Coelho. Bizarro, bizarro. Impressionante. Inacreditável para muitos. Mas impressionante para todos. Está jogando muito. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Vai para cima, Coelho. Vai para cima. Baila, baila, baila.